Um funcionário do consulado canadense foi exposto diretamente à substância de cor amarela. A agência turca de gestão de emergências está analisando o pó. Os consulados foram interditados para que especialistas fizessem o trabalho de descontaminação. A segurança também foi reforçada. As autoridades investigam quem enviou as cartas. Vários países ocidentais estão reforçando as medidas de segurança com receio de ataques do grupo Estado Islâmico. Os jihadistas controlam grandes áreas do território sírio e iraquiano. Na quarta-feira, um canadense de 32 anos matou um soldado em Ottawa antes de entrar no parlamento, onde foi morto por um guarda. Segundo a polícia, existem pistas de que o criminoso tinha intenção de entrar para o grupo radical. Um dia depois, em Nova Iorque, um homem suspeito de simpatizar com as ideias divulgadas pelos extremistas atacou com um machado quatro policiais e feriu dois agentes antes de ser morto. E aí E aí